Carro V10 agora aqui na Nissan Bariqui Seminovos, afinal de contas você merece começar 2018 com o novo carro na sua garagem. E as melhores ofertas você encontra aqui na Nissan Bariqui Seminovos, que tem a melhor equipe de vendas e tem pra você ofertas imbatíveis. Vale a pena você vir para a Nissan Bariqui Seminovos, olha só pra começar o ano a primeira super oferta. Eu tenho pra você aqui na Nissan Bariqui Seminovos, este Nissan Kicks SL 1.6, este é um câmbio CVT. O ano é 2017, este veículo, pra você ter uma ideia, era test drive, tem apenas 3.500 km rodados por 86.900, eu disse. Apenas 86.900, não dá pra perder esta oportunidade. Mais uma super oferta, doigota Corolla, este é um XEI, é um 2.0 câmbio CVT. O ano é 2017, está bem calçado de pneus, é zero praticamente, por 83.900, apenas 83.900. Mais uma super oferta, Nissan Frontier. Esta é uma LE 4x4, câmbio automático, é a mais top da categoria. O ano é 2017, este é um veículo que foi também test drive, com apenas 1.400 km rodados. Está maravilhosa, numa super oferta, por 146.900, eu disse, apenas 146.900. Pra você ter uma ideia, é 20 mil regais, abaixo do preço da zero. Isto mesmo, é 20 mil regais, abaixo do preço da zero. Não dá pra perder, vem pra cá. Vem pra Nissan Bariqui Seminovos, mais uma super oferta. Figa de palio, atrativo 1.0, este é um completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2014, está maravilhoso, bem calçado de pneus, de 29.900, por apenas 26.900, eu disse, só 26.900. Agora, olha só este Jetta Trendline. Este é 1.4, não tem assim, câmbio automático. O ano é 2016, está numa super oferta. É pra você mandar agora o WhatsApp, de 73.900. Pra quem mandar o WhatsApp agora? Pra cliente carro bem 10, por apenas 69.900, eu disse, só 69.900, mas tem que mandar o WhatsApp agora. Manda uma mensagem pelo WhatsApp agora, pra você não perder esta super oferta. Vale a pena vir conferir. É um Jetta Trendline 1.4, não tem assim, câmbio automático. O ano é 2016, está maravilhoso. Quer ir para a sua garagem, de 73.900, por apenas 69.900. Eu disse, é só 69.900, mas é só para quem mandar agora o WhatsApp, pra este telefone que está na tela. Não perde esta super oportunidade. É para o cliente carro bem 10. Mais uma super oferta. Chevrolet Cobalt, este é um LT 1.4, ele é um completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2017, de 49.900, por 47.900. Eu disse, apenas 47.900. Agora, olha só este Citroën C3. Este é 1.5, este é um 2015. O único dono, é completasso. Tem ar, direção, vidros e travas elétricas, por 37.900. Apenas 37.900. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Barigui Semi Novos. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora, nesta manhã de domingo, com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi Novos. Olha só o que nós preparamos para fechar este pacote de ofertas. Fox Highline, este é 1.6, é um motor MSI. É um 2015, por 41.900. Eu disse, apenas 41.900. Não tem para ninguém. As melhores ofertas estão aqui, na Nissan Barigui Semi Novos, esperando por você.